Seu coração Vai entre por aquela porta ali Não tem caminho fácil não É só dar um tempo que o amor Vem pra cada um Fique feliz, na boa tudo vem Mas nunca chove sem molhar É só dar um tempo que o amor Chega até você Seu coração Tem algo que nunca muda Mas que também Não envelhece nunca Seu coração Sério, eu vejo tudo melhorar Lá é só bater na porta e abrir Vem que eu disse pra você Que o amor Vem pra cada um Fique feliz, na boa tudo vem Mas nunca chove sem molhar É só dar um tempo que o amor Chega até você Seu coração Seu coração Tem algo que nunca muda Mas que também Não envelhece nunca Seu coração Sério, eu vejo tudo melhorar Sério, eu vejo tudo melhorar Lá é só bater na porta e abrir Vem que eu disse pra você O amor Vem pra cada um Vem que eu disse pra você Chega até você O amor Vem pra cada um O amor Chega até você Chega até você